A EZTEC apresenta Jardins do Brasil, um bairro planejado incrível, com uma praça central de 4.600 metros quadrados entre dois shoppings, condomínios independentes com lazer completo, apartamentos de 67 a 170 metros quadrados e salas comerciais de 33 a 664 metros quadrados. Visite os 10 maravilhosos decorados. Esse é o bairro planejado que você vai ter qualidade de vida em Osasco, Jardins do Brasil. Conheça agora o Residencial Atlântica, tá pronto? Localização estratégica ao lado do Super Shop Shop União, a 2 minutos da Marginal e a 7 minutos do Parque Shop Vila Lobos. Além disso, esse quadrilato onde está o empreendimento é o mais importante aqui de Osasco, formado pela Avenida Franz Weigeli, Avenida dos Autonomistas, Avenida Maria Campos e a Super Avenida, que é o endereço do empreendimento. Olha só, amplos apartamentos de 3 e 4 dormitórios, 89 e 125 metros quadrados privativos com terraço com churrasqueira, lazer total, piscina de 25 metros, quadra de tênis, tem salão de festas, adulto, infantil, churrasqueira, tem sports lounge, brinquedoteca, muito mais e tá tudo pronto. E você pode financiar diretamente com a Ezetec, com juros a partir de 10% ao ano, até 150 meses pra você pagar e preços e condições imperdíveis. Venha pra cá, Avenida Hilário Pereira de Souza, Super Avenida 492, telefone 3135-5161, acessa o site ezetec.com.br. E venha visitar o decorado que tem um presente. É isso mesmo, kit churrasco pra você. Corre pra cá, é o Residencial Atlântica. Vem conhecer.